Você está assistindo ao ShowLivre.com e o nosso tema de hoje é a Primavera. Essa estação tão romântica. Neste bloco teremos músicas de amor, cantadas pelos roqueiros da Fresno e por Marina de la Riva, em uma homenagem a Dorival Caymmi. Primeiro, vamos com o cara que compôs músicas românticas ao lado de Paulo Massadas, como Um Dia de Domingo, Me Demotivo, E Lua de Cristal, O cara é uma máquina de hits, Michael Sullivan. O cara é perfeito do meu peito, sem você não sei me ver. Vem, eu conto os dias, encontro as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Vem, os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Então vem, que nos teus braços, esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você. Sem você, sem você, sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar, sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho a voz. Sem você, sem você, vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Eu não vou saber me acostumar, sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho a voz. Sem você, sem você, sem você, vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Que eu vou fugir antes, quantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você. A cantora Marina de la Riva ficou conhecida por misturar seus genes cubanos com música brasileira. Então, vamos conferir um projeto em homenagem a Dorival Caymmi. Interpretando uma canção que tem a poesia que só Caymmi poderia conceber. Marina de la Riva. Rosa, morina, onde vais, morina rosa? Com essa rosa nos cabelos e se andar de moça prosa, morina, morina rosa. Rosa, morina rosa. Quando vais, morina rosa? Onde vais, morina rosa? Com essa rosa nos cabelos e se andar de moça prosa, morina, morina rosa. Rosa Moreno Samba tá esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Anda Rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose, vem pro samba Vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rena Rosa, que o pessoal tá cansado Oh Rosa Moreno Samba tá esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Anda Rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose, vem pro samba Vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rena Rosa, que o pessoal tá cansado A Fresno ficou famosa por suas letras de amor fatídicas Sentimentais Mas agora eles estão mais sérios, né? Mas eles ainda gostam de um tema romântico que eu sei Dê uma olhada É a Fresno ou o Fresno? Eles gostam de a Fresno, né? Bah, então vamos chamar eles de a Fresno, Tchê E eles não gostam muito que emite gaúcho não, viu? Tá, pra esconder agora Somos só nós dois Já podes parar de fingir Mas cala essa boca e me diz com um olhar Quem era você Até me encontrar Se agora é diferente O que eu fiz que te fez mudar Lembro dos lábios tremendo ao dizer Eu não vivo sem você Então diga Que não vai sair da minha vida Diga que não passa de mentira Quando dizem que o amor Tira essa roupa pra que eu possa ver Que não há uma água Tentando se esconder O mal Viver num lar Eu fico sem infiltração Mas tira o cabelo da cara e me diz Se por um segundo Quisesse me ver feliz Ou céss no meu destino Tentando me dar outra lição Eu amo dos lábios tremendo ao dizer Eu não amo mais você Então diga Que não volta mais pra minha vida E que a nossa estrada é do partido Esqueço de que me conheceu Então diga Que nem todo o dinheiro dessa vida Não vai comprar de volta Corrida No peito de quem já foi todo seu A casa é minha Mas pode ficar Eu volto amanhã E não quero mais te enxergar Faça suas malas E nunca mais volte aqui E eu juro pela vida Da mãe e do pai Ciente do peso da expressão Nunca mais volte a oferecer Meu corpo aqui me feriu Primeiro ao lado de quem não tem nada pra dizer Confesse pra mim De uma lei Então diga Que nunca foi feliz nessa tua vida E teu texto deu sorriso de mentira Pode enganar a todos Não a mim Então diga Que essa mão que acena na partida Por tantos idiotas pretendida É a mesma que decreta o nosso Vem Assista outros passos Como a um balé Que vai se usurpar Agora que ninguém te quer A verdade demora Mas chega sempre sem avisar E o grito contido No teu travesseiro Ecoa nos lares Do mundo inteiro Não tira esse rimeu Pois hoje eu quero vê-lo Oh, ah No próximo bloco Marimum Felipe Retti Tibério Azul E o Grã-Belos Fica aí que vamos te oferecer flores E o Grã-Belos Obrigado.